Até o dia de hoje, 8 de dezembro de 2022, neste ano, mais de 250 pessoas enviaram um direct lá no Instagram, falando assim, filhão, conseguimos a nossa job offer. Eu estou muito feliz, foi um ano muito positivo, né? A gente, é uma satisfação enorme mesmo fazer parte de tantas histórias. Nos últimos meses, nas últimas semanas, nós temos postado vagas de trabalho aqui de diferentes setores, vagas para truck driver, vagas para pessoas que trabalham com carpintaria na área da construção, pessoas que trabalham com material handling, pessoas que trabalham como eletricista, como designer de estruturas, ou seja, são várias posições que nós estamos trabalhando, né, para apresentar para vocês. E o mais interessante, pessoal, essas vagas, elas são de cadastro gratuito. Você não precisa pagar nem um centavo para participar. As empresas, né, que estão recrutando, elas não cobram de você. As empresas que nos procuram, ela também não vai cobrar nenhum valor de você. A única coisa que você precisa ter são os requisitos, é aquilo que eu sempre falo. Construa o seu tripé do Projeto Canadá, esteja preparado, porque as oportunidades irão aparecer. E eu acredito realmente que 2023 será um ano excepcional. Inclusive, domingo, vai ter um vídeo falando sobre isso, né, como será 2023, porque 2023 será o melhor ano. Então já prepara para de manhã cedinho tomar o seu café acompanhando com a gente. E para fechar o ano em relação às vagas de trabalho, né, hoje eu vou mostrar para você duas posições que estão com contratação imediata e é em um setor que a gente ainda não trouxe aqui para vocês. Então acompanhe comigo, não perca, porque essa pode ser a sua chance de ganhar em dólares. Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá. Mais uma vez, né, estou muito feliz de estar fechando o ano com mais uma notícia, com mais vaga de trabalho para vocês. E no finalzinho eu vou explicar detalhadamente como você faz para se candidatar. Então acompanhe comigo até o final. Não pule a tapa e, mais uma vez, não queime oportunidades. Deixar mais um recado para vocês também. Falar o seguinte, nós, digamos assim, você não precisa enviar o seu resumê para a gente, para qualquer uma outra posição. Muitas pessoas nos procuram e falam, filhão, vou mandar para você o resumê. Eu sou engenheiro, eu sou mecânico, eu sou soldador. Dá uma olhadinha aí e vê se você consegue entregar para a empresa. Nós não trabalhamos dessa forma. Nosso trabalho é, as empresas de recrutamento nos procuram e falam para a gente, Canadá Brasil, divulgue esta vaga que nós estamos contratando. Ou algum empregador vem diretamente até a gente e fala, olha, a gente tem essa e essa exposição. Se você tiver os candidatos, manda para a gente. E esse é o nosso prazer, estar divulgando as oportunidades. Então não envie o seu resumê caso você não esteja participando de um certo processo ou de um certo, digamos assim, evento de recrutamento que nós estejamos participando. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, né? Para a gente ser bem direto no assunto aqui. Vou colocar para vocês aqui, dividir a tela com vocês. Bora lá então, Canadá Brasil, o nosso foguetinho. É isso que a gente quer para você em 2023, que você decole e que você chegue aqui no Canadá. E a vaga de hoje, a primeira vaga, eu acredito que ninguém está esperando por isso, né? A primeira vaga é de contador sênior. Se você trabalha com contador, você tem experiência em supervisionar as operações contábeis gerais aí, essa vaga pode ser para você desempenhar papel de liderança na integração e no treinamento de novos membros de equipe e novos clientes. Você vai precisar estar falando com o cliente aí. Quais são as responsabilidades, filhão? Planejar, atribuir, revisar, trabalho de equipe, analisar informações financeiras, resumir a situação financeira, né? Preparar demonstrações financeiras, produzir orçamento. Essa área contábil é muito ampla e tem muito trabalho. É identificar melhorias de processos na eficiência do sistema, elaboração, conciliações bancárias, folha de pagamento, contas a pagar, contas a receber. Ou seja, você vai ser o responsável por tudo isso, filhão. Vou deixar esses slides aqui, depois você reveja, tá? Olhe com carinho, com atenção. Veja se você tem esses atributos aí para se candidatar. Tem um outro negócio muito importante que eu falo. Não queime oportunidade, tá? Se você não está preparado, não participe. Se prepare porque novas chances irão aparecer. Os requerimentos. Você precisa ser fluente em inglês, tá? Você vai trabalhar em um ambiente totalmente em língua inglesa. Os seus clientes, eles estarão nos Estados Unidos e no Canadá. Então é muito importante você ter domínio do inglês. Experiência de contabilidade com novas tecnologias de nuvem, como o QuickBook, a Microsoft Office, né? Excel, Word, PowerPoint. Isso aí do... Daquele programa básico ali do Excel, né? O Office. Quatro a cinco anos de experiência de trabalho em contabilidade. Deve ser altamente qualificado e disposto a assumir a responsabilidade por várias questões contábeis. Ética do trabalho, né? Não precisa nem de falar. Diligente, comprometido. Capaz de conciliar prioridades em um ambiente de ritmo acelerado. Sabe que a área contábil aí, principalmente agora, nesse final de ano, início de ano, tanto no Brasil quanto aqui no Canadá, é bem puxado, tá? Benefícios. Trabalhar remoto. Você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Você vai estar trabalhando para uma empresa com mais de 20 anos de mercado no Canadá e nos Estados Unidos. Oportunidade de treinamento e aprendizado. Receber em dólar uma moeda mais valorizada que o real. Mais uma vez, lá no final, eu vou dar os detalhes para você disso aí, porque essa vaga é muito interessante para você que está aí no Brasil. Se você atende esses requisitos, você vai enviar o seu resumê em inglês, né, gente? Mais uma vez, se é necessário ter um alto nível de inglês, o seu resumê tem que estar em inglês, nos padrões canadenses, para você aumentar as suas chances, tá? Contato, arroba, canadabrasil.com.br. O assunto, você vai colocar contador sênior. Beleza? Ah, filhão, mas eu não sou contador sênior. Tem mais oportunidade? Tem mais uma oportunidade hoje. Se você é bookkeeper, se você é auxiliar de contabilidade, se você é contador, se você é profissional da área de finanças, tributárias, né, entende da parte patrimonial, se no seu cotidiano você lida com planilhas, demonstrativos de resultados, contos a pagar e receber, guias de impostos e outros itens relacionados a isso, você também pode se candidatar a essa vaga agora como contador, como bookkeeper. Responsabilidades. Organizar e controlar os trabalhos inerentes à contabilidade. Você vai estar sob supervisão de alguém. Planejar o sistema de registro. É proceder, classificação e avaliação das receitas e despesas. Elaborar relatórios, balancetes, demonstrativos econômicos. Enfim, tudo que envolve a área contábil, né, payroll, folha de pagamento, o tax no final de ano, né, imposto de renda. Então, tudo isso aí você precisa estar disposto a fazer. Requerimentos. Fluência em inglês. Tem que ter um inglês bom, falado, escrito. Isso é o essencial para essa vaga, tá? No finalzinho, vou te falar por que que o mais importante para essa vaga é o inglês. Experiência de contabilidade. Finanças ou disciplina relacionada. Mais uma vez, conhecimento, né, do Office lá, o Microsoft, Excel, PowerPoint, Word. Os outros softwares também de contabilidade que você usar. Se você tiver conhecimento também, vai te ajudar bastante, né, para já sair na frente como um candidato em potencial, né? É compreensão dos princípios contábeis, confidencialidade, atenção aos detalhes. Confortável lidar com grandes volumes de dados. E agora, interesse no aprendizado. Você precisa querer aprender para você poder ter sucesso nessa vaga. Benefícios. Trabalha remoto. Trabalha em qualquer lugar. Empresa com mais de 20 anos no mercado americano e canadense. Oportunidade de treinamento e aprendizado. Receber em dólar uma moeda mais forte que o real. E isso pode te ajudar em várias estratégias, filhão, para você conseguir chegar ao Canadá. Acompanhe comigo. É dessa posição? Envie o seu resumê. Contato. ArrobaCanadaBrasil.com.br O assunto eu coloquei errado aqui. Aqui você vai colocar Bookkeeper, tá? Ou contador. Ou auxiliar de contabilidade. Pode escrever um desses três só para diferenciar. Então, uma vaga para contador sênior. Você que tem ampla experiência e domina todos aqueles itens que eu mostrei no slide anterior. E essa vaga aqui, que é para você que também já trabalha com contabilidade, já está dentro do ramo financeiro. Mais uma vez, se você atende esses requisitos, não perca esta oportunidade. E quais os pontos positivos disso aqui para você? Primeiro, você vai estar trabalhando para uma empresa canadense, tá? Que atende todo o mercado americano e canadense há mais de 20 anos. Ou seja, você vai estar fazendo network. Você vai estar aprendendo como que funciona a contabilidade no Canadá, que é um mercado que tem muita, muita vaga. Muito aquecido, tá? Então, está vindo novos programas aí. Você vai começar a ganhar em dólar, tá? Canadense. Então, é dinheiro que você pode usar. É para o college. É dinheiro que você pode usar para outros projetos pessoais que você tem aí. E que vão te ajudar a chegar aqui. E o principal, mais uma vez, você vai estar fazendo network, porque essa empresa, eles têm milhares de clientes. É isso mesmo. Milhares de clientes, tá? Não é um nem dois. São milhares de clientes espalhados na América do Norte. E isso vai aumentar o leque aí de oportunidades para você. Beleza? Um outro ponto também bem interessante em relação a essa empresa aí, é que você vai poder, como que eu posso te explicar? Usar essa experiência profissional para você fazer futuramente, né? Outras aplicações para te levar à residência permanente, né? Isso se você quiser, porque vai que você resolva a continuar trabalhando remoto e nem queira vir cá para o Canadá, né? Esta que é um outro ponto aí. que é o trabalho, ele é remoto, não é para ser contratado e imigrar para o Canadá, mas a pessoa, a empresa sabe disso, que vocês que nos acompanham querem vir trabalhar aqui. Então, tem um outro projeto, que esse é um projeto teste que essa empresa está fazendo. Então, dando certo com você que está me assistindo agora, eu acredito que vai sair daqui desse vídeo, né? Já ia falar live. Estão acostumados a fazer esse tipo de conteúdo em live. Eu acredito que vai sair daqui desse vídeo pessoas com essas qualificações e que vão pegar essa oportunidade de trabalho. E a ideia é essa empresa contratar mais pessoas, porque eles já contratam pessoas em outro país. Então, eles gostam do trabalho dos brasileiros, eles sabem do comprometimento do nosso povo e eles querem realmente fazer essa migração aí para ter mais brasileiros trabalhando. Então, essa pode ser a sua grande oportunidade, tá? Então, pegue firme aí, leia com calma. Se você não tem os requisitos, pessoal, não aplique, tá? Mais uma vez, não aplique, não queime o seu cartucho. Por quê? Se você não tem um inglês bom, não adianta, tá? Você, eu costumo falar assim, a gente aprendi que a gente só tem uma chance para causar uma primeira boa impressão. Então, se você já começa errado, você já se queima, e aí, para consertar isso, dificilmente a gente vai ter sucesso. Então, vai fazer, faz o negócio certinho, constrói o seu tripé do Projeto Canadá, igual eu sempre estou falando aqui. A gente está sempre postando vagas. 2023, a gente acredita que vai ser um ano muito positivo, que se esse ano, mais de 250 pessoas conseguiram um job off, ano que vem vai ser um ano bem melhor. Mais uma vez, vai ter um vídeo domingo falando sobre isso, tá? Por que 2023 será o melhor ano para a imigração, acredite. Vou trazer esse vídeo domingo, na parte da manhã, para vocês, beleza? Então, faz parte. Se você tem os requisitos aí, manda o seu resumê, contato, arroba canadabrasil.com.br. Não desista, siga firme, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço! E aí O que é isso?